As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor, quando é cooperativa. Se crete, gente que coopera, cresce. Os moradores da rua Vitor Hugo Porto, na praia do Jacarezinho, na Pinvest, não tem como acessar a garagem das casas. Tudo isso porque, desde a última enchente da Lagoa dos Patos, a rua foi totalmente destruída. No trecho entre a Avenida 15 de Novembro e a Rua Jacarezinho, poucas casas podem ser acessadas. A faixa de areia chegou ao portão das residências. Muitos veranistas, que têm casa no local, deixaram de vir neste verão por não ter como acessar as garagens. O gerente aposentado da Corsan, Juvencio Pinheiro, e a sua esposa Cristina Toneto, moradores da rua fizeram um desabafo à nossa reportagem. As pessoas que aqui moram, com as outras casas além da nossa, também estão aqui sem conseguir chegar nas suas casas. Sem acesso, né? Sem acesso. Então, hoje, nós temos que pagar o mesmo BTU que os outros moradores têm que pagar. E essas pessoas ainda não conseguem ter acesso às suas casas. Então, isso dificulta. E aí, o que a gente pensa? Poxa, cadê o turismo? Como é que tu vai conseguir trazer o turista para a cidade de Tapes nesse sentido? O que tu oferece hoje? Tu não oferece nada. Dificuldade de locomoção, dificuldade de acesso. Então, acho que realmente havia um pensamento um pouco diferenciado. De ver assim, poxa, se eu quero fazer turismo na cidade, se eu quero levar Tapes para um potencial turístico, eu tenho que oferecer isso às pessoas que aqui vêm. Aí, tu vê as pessoas chegam na esquina e dizem, pô, mas aqui antes era assim. Antes isso era dessa forma. E agora é do jeito que está. Então, hoje tu vê as pessoas aqui deixando seu carro do lado, transportando sacolas para poder chegar às suas casas. Você ia perguntar justamente isso. Como é que vocês fazem agora para chegar nas garagens? Não, garagem tu não chega. Se tu olhar aqui, ó. Se tu olhar aqui, ó. Aqui eu não tenho acesso aqui para a minha garagem. Quer dizer, então a alternativa foi fazer um novo portão e também como existe um terreno ao lado que está sem uso, então a alternativa é estacionamento ali. Então, tu vê as pessoas hoje transitando, pessoas que moram adiante, que vão até mais assim, ó. Sem recurso de chegar. Nós somos muito sazonais aqui em TAP. Você fica todo mundo feliz com uma onda de otimismo, de positividade, claro, lógico, é indispensável. Mas nós precisamos de ações concretas, né? De algo que realmente diga, não, agora estamos partindo para ter uma TAP aí no mapa do turismo e sentir orgulho. Eu recebi visitas no Natal e tive que engolir comentários do tipo, Mas vocês não fazem nada? Como quem diz população? Vocês estão acomodados? Vocês estão quietos? Por quê? E também comentários do tipo, Olha, nem no interior do interior do interior nós pegamos estradas tão ruins quanto nós pegamos aqui. Nós estamos no limite, nós estamos sem saída, porque nós não temos uma iluminação adequada. Há meses, meses e meses pedindo para iluminarem uma rua, oferecendo a lâmpada, oferecendo para pagar o custo da lâmpada. E não tem como. Nós não temos ruas, como você pode ver, não temos essa. E as que temos se transformam, é um rali, é uma tristeza. Você depender dessas ruas internas do bairro, porque a Melvin Jones, graças ao trânsito de caminhões, ela é mais mantida, vamos dizer assim, mantida. Mas as ruas internas do bairro, é lamentável ver pessoas nas suas casas saindo com água pelo joelho quando chove. O que a gente vê sobre o carregamento de lixo na Pim Veste, é algo que dói no coração. Antes de ontem, eu disse ao seu Moacir, que é o nosso carrocero já há anos, eu disse ao seu Moacir, promete para mim que o senhor vai cuidar bem dos seus cavalos, eu vejo que eles estão ficando mais magros. Estudando em China, o que eu recebo, desconta, 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 me sobra 400, 500 reais. Como é que eu vou sustentar de forma digna um cavalo? Eu boto no posto, eu dou um remédio, mas mais do que isso eu não posso. As carroças estão, as que atendem a Pim Veste, elas estão depredadas, sucateadas. Eu tenho foto da carroça carregada assim, três vezes mais do que ela suportaria nos buracos. Quebrou, quebrou o eixo. Eu vi o sofrimento do seu Moacir, indo buscar outra carroça, transportar aquele lixo para outra. A nossa coleta de lixo, gente, ela pode ter sido uma ideia maravilhosa quando foi criada, mas toda ideia precisa de manutenção. Hoje, se chove, não tem lixo. Quando tem épocas como agora, final de ano, que há, triplica a população da Pim Veste, claro, não é suportável as carroças. E não esqueçamos nunca que na frente daquelas carroças tem aqueles bichos, aqueles cavalos que, quem sabe, estão até com o prazo de trabalho vencido, né? Já não era a hora dos pobres bichos descansados. A administração municipal, o poder executivo se comportando como se fosse poder judiciário. Só age se provocado. Quando tudo que nós queremos é uma administração ativa, dinâmica, vendo, não precisando que o morador fique no estado que nós estamos para tomar uma iniciativa, estar prestes a sofrer de uma depressão coletiva, uma falta de amor próprio, porque é assim que nós estamos ficando. Eu tenho vergonha de morar aqui. Alguém pode dizer, então pega e vai embora. Poxa, mas é tudo tão lindo. Falta cuidar mais um pouco. Falta esse amor, porque a ação, muitas vezes, não depende só de dinheiro. Meu Deus, será mesmo que todos esses dias passados não poderia ter vindo uma máquina retirar aqueles pinos que estão caídos ali dentro da lagoa, ali onde tem crianças brincando, tem galhos imensos, tem troncos de árvore. Isso pode causar um acidente numa criança. Gente, isso aqui dói. Uma família de nossos aqui. Olha aqui a casa do seu Gilberto. Que chame, ele não tem uma perna, ele tem dificuldade. Segundo um funcionário da Secretaria de Obras, o conserto da rua está parado em virtude de problemas na pedreira, que aguarda a implosão pelo exército. Na quinta-feira, 30 de dezembro, muitos veranistas foram para o local aproveitar a calmaria da Lagoa dos Patos e refrescar o calorão. E essa rua aqui de baixo e a rua de vocês, como é que está? Horrível. Horrível, está tudo horrível. Está bem feio. É para vir para cá também. Então, acho que está valendo a pena vir para Tapes? Só pela água mesmo, porque para a estrada está triste. Está cabernoso mesmo. Olha, na verdade, nesses 20 anos que eu estou aqui, a cidade continua a mesma. Nunca teve um investimento da parte da prefeitura. Sempre teve essa situação que está a cidade hoje. Da Rua do Verde, nós temos uma área verde, que é na frente da casa ali. Até a prefeitura coloca placas para não colocar lixo, mas a própria prefeitura, a gente vê os caminhões da prefeitura sempre entrando colocando lixo, né? Carroceiros limpam os terrenos em redor, as casas em redor, né? E colocam lixo lá também. Isso, se tu olhar assim para o lado da Pinvest, a maioria dos veranistas estão desistindo da cidade. Estão procurando Arambaré, outras praias, enfim, porque a cidade de Taps, onde poderia ter uma lagoa bonita, um lugar bonito aí que poderia investir, acabou não investindo.